E a operação prende suspeitos de roubo e tráfico em Teresina. Os três já são velhos conhecidos da polícia e tinham mandado de prisão em aberto. O Major Aldivan Nunes é quem tem mais informações pra gente. Major Aldivan, meu querido, bom dia! Conta aí para os nossos telespectadores sobre essa ocorrência. Dê detalhes. Acompanhe. Bom dia, Tami. Bom dia, telespectadores do Linha de Fogo. A Força Tarefa por Determinação do Secretário de Segurança realizou nesta sexta-feira a operação denominada Operação Apolo de cumprimento de mandado de prisão. Nós conseguimos aí prender esses indivíduos aí. O primeiro indivíduo foi preso no Monte Castelo. Ele era foragido do sistema penitenciário. Já tinha um mandado de recaptura. Nós prendemos ele no período da manhã. O segundo indivíduo foi preso também na região da Psarra. Um indivíduo que já é condenado a uma pena privativa de liberdade. Com mais de cinco anos de prisão a cumprir. E o terceiro indivíduo foi um apoio da Força Tarefa, juntamente com a Paulinta. Pegamos um indivíduo aí que furtou uma moto, roubou uma moto no dia anterior, estava no flagrante. A gente conseguiu prender esse indivíduo, tirar de circulação, apresentar na central de flagrante para todos os procedimentos legais. E as operações da Força Tarefa continuam. Nós estamos dando continuidade a várias operações, em horários diferentes, em dias diferentes, com a finalidade de levar tranquilidade e paz ao Teresinense.